Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Felicidade é como a gota de ovo alho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho Pra fazer a fantasia de rei ou de pirato jardineira. E tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. E a felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A minha felicidade está sonhando Nos olhos da minha namorada E é como essa noite Passando, passando Em busca da madrugada Em busca da madrugada Fale embaixo, por favor Aquela forte, alegre, como o dia E oferecendo beijos, vai E oferecendo beijos, vai Oferecendo beijos e amor. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Felicidade sim. De51. — Visão Felicidade 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 Felizidade